Baseados nas entrevistas cara a cara, os talk shows tiveram que se reinventar durante a pandemia. Graças à tecnologia, conseguiram driblar as adversidades e levar aos telespectadores muita informação e também humor. Na categoria programa de entrevistas ou talk show, concorreram conversa com Bial, Que História É Essa Porchá, Lady Night, The Noite, Roda Viva e O Mundo Pós-Pandemia. Os leitores votaram em Roda Viva. Estou aqui para agradecer do fundo do coração a você que votou no Roda Viva como o melhor talk show ou programa de entrevistas no prêmio concedido pelo Notícias da TV. A gente recebeu esse prêmio com muita alegria, principalmente porque nos concorrentes estão programas maravilhosos que a gente respeita, que a gente assiste. Então, esse prêmio diz muito para nós sobre o trabalho desse 2020 tão difícil. Obrigada mesmo. O Notícias da TV perguntou a seus leitores qual foi o programa que melhor se reinventou durante a pandemia, aquele que conseguiu pensar em soluções para manter no ar conteúdo de qualidade. Até as plateias voltaram com cada pessoa de sua casa participando de forma remota. Na categoria programa de TV que melhor se reinventou na pandemia, concorreram Altas Horas, Caldeirão do Hulk, Domingo Legal, Hora do Faro, Encontro com Fátima Bernardes e Conversa com Bial. O vencedor foi o Conversa com Bial da Globo. 2020 foi o ano da internet na TV. O ano em que a TV mais se aproveitou das conexões da internet. E foi nesse contexto, com essa junção, que o Conversa com Bial e o Altas Horas, os dois líderes do Prêmio Notícias da TV nessa categoria, se deram muito bem. E o campeão foi o Conversa com Bial com uma diferença de apenas dois votos. O grande destaque desse programa foram os entrevistados. Eles fizeram uma série com 70 anos da TV brasileira. Entrevistaram grandes nomes, como Lima Duarte, Fernanda Montenegro, Laura Cardoso. Nomes de outras emissoras, como Xuxa Meneghel, Carlos Alberto de Nóbrega, Silvio Luiz. Foram entrevistas que repercutiram. Foi um programa que falou de música, foi um programa que falou de pandemia, que falou de entretenimento, que falou de esporte. e se manteve relevante com seu apresentador assim, de casa, falando com entrevistados no mundo inteiro. Num ano em que as eleições dos Estados Unidos foram as mais malucas dos últimos tempos, Pedro Bial realizou um dos sonhos que ele tinha enquanto apresentador de talk show e falou com Barack Obama. A entrevista, assim como muitas outras, repercutiu. Em 2020, o Conversa com Bial foi um programa muito mais talk e muito menos show. Sem banda, sem plateia, foi um programa que soube se reinventar e mereceu muito esse prêmio. O Notícias da TV, com a sua ajuda, elegeu os maiores destaques do jornalismo e do entretenimento do país. Foram 225 mil votos em 13 categorias. E não se esqueça de curtir o Notícias da TV nas redes sociais para ficar por dentro de tudo. Itei. Não. Com o . Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri